Quando minha mãe me disse que queria começar a correr lá na noite de Natal de 2023, eu não dei bola. Ela já tinha falado isso umas 30 vezes, porque queria que eu ficasse feliz com isso. Mas eu sempre disse pra ela que minha maior felicidade era que ela estivesse bem, feliz e com saúde. Que era importante ela se mexer pra ter uma velhice saudável, mas que eu não me importava com qual esporte ela iria escolher pra vida dela. Ela começou a fazer alongamento, yoga, dança, academia, começou a se mexer. Mas todas as tentativas dela de correr eram frustradas, porque ela sempre achou que precisava correr rápido pra ser uma corredora. E a real é que pra ser uma corredora só precisava correr, do seu jeito, no seu ritmo e dentro das suas possibilidades. E nem em meus maiores sonhos eu imaginei cruzar um pórtico de chegada de mozadas com minha mãe. E é essa história que eu vou contar pra vocês nesse vídeo. Pegue o lenço e a pipoca que já vai começar. Bom dia, velhinha. Hora de acordar, chegou o grande dia. Bom dia, velhinha. Vamos levantar, tomar um café pra gente se arrumar? Uhul! Bora nós! Aqui tá de espelho! Uhul! Agora sim, todos prontos, alimentados, treinados. Treinados, treinados, treinados. Vamos pra prova! Pode parar! E disposta! Ai é! Agora são seis e trinta da manhã, nossa largada é às oito e quinze. Mas a gente vai chegar lá com antecedência, né? Pra lá ver a arena, conhecer tudo, o espaço bacana que a Naturalty separou pra gente também. Então, bora lá! Yeah, we be up all night fighting, it's who we are, there's no fix for that, once you burn it in, there's no turning back. Olha onde nós chegou aqui, ó. Veinha tá até nada VIP, né? Olha só que chique, que demais! Puxa! A Naturalty mandou super bem aqui, ó. Só de ter onde sentar, só de ter onde sentar aqui já tá bom demais, né? Olha lá! Aqui cai também! Tudo bem? Tudo bem com você? Olha só! Tem chazinho, tem bolacha, tem maçã. Tem ali pra gravar alguma... Pra gravar medalhas ali? É! Ô, louco! A menina vai gravar medalhas dela depois da prova ainda lá! Vem grava só! Olha lá, sensacional! Pode vir aqui que a gente gravou só! Maravilha! Olha aí, ó! Viu? Tudo pra você, né? Tudo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Essa aqui é a área VIP de quem paga a conta de luz em dia. Como a minha tá atrasada, não posso ir nessa aqui, então eu vou na outra. Obrigado, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Eu deixei a velhinha na área VIP lá, vim guardar minha mochila no guarda-volumes e tá começando a chover. E a velhinha sempre que chovia, não saía pra treinar, ia treinar no outro dia, que agora a primeira corrida dela já vai começar na chuva pra lavar a alma. Vai ser muito divertido. E aí velhinha, tá chegando hein, faltam 13 minutos pra largada. E o coração tá como? Como é que tá? Super feliz e ansiosa pra dar a minha primeira largada. Relógio tá ligado já? Já. Muito bem, então bora pra largada? Vamos, vamos lá. E choveu na largada, aquela chuva em formato de lágrimas, como se o papai do céu estivesse se emocionando de lá de cima junto com a gente. Foi a primeira largada de muitas, e foi tão incrível ver a alegria da minha mãe nesse momento, como se ela tivesse 20 anos novamente. Um verdadeiro exemplo de que nunca é tarde pra começar algo novo. A chuva chegou na hora da largada pra abençoar a primeira largada da primeira corrida da menha. Calma, calma, cuidado aí menha. Calma, cuidado aí menha. Calma, cuidado com a gente com o apertão. Vai começar a torcer o pé na primeira corrida aí, hein. Calma, cuidado aqui. Vai virar, vai virar. Está antes de virar. Virou, virou, virou. Olha a garrinha. Virou a garrinha, metade já foi lá. Metade da prova já foi, agora é só ir para casa. Está chegando no último quilometro. Está só mais um pouquinho. Está chegando aqui. Você está para escutar a narração já. Só buscar a medalha. Aí, vem. Olha a garrinha. Quatro quilometros, hein? Já foram quatro. A foto última, meu irmão. Olha a cara de ferida a velhinha. Uma velhinha sofrida, mas feliz. A vovó está correndo, neném. Vem, vem, vem. Vem, amor, vem. Olha o forte ali, olha. É ali, ó. É o principal foco. Olha lá, né? É ali, ó. Vem chegando ali, ó. Olha lá, olha lá. Olha quem veio junto, ó. Olha a vovó. Olha a cremazinha. A vovó veio junto com a cremazinha. A cremada também, ó. Sai do mundo. Todo mundo chegando junto. Olha que coisa mais linda. Eu vou chorar, não consigo, cara. Não, não deixou. Volta pro foco. Chega primeiro e vai depois chorar. Depois chora. É, bebê. Cadê o neném? Cadê o neném? Achou. E ela chegou, sorrindo e maravilhosa como sempre. Ela disse obrigado tantas vezes, mas na verdade era eu quem deveria agradecer. Ela acha que a vida dela que mudou depois que começou a praticar esportes. Acha que eu que incentivo ela todos os dias. Mas mal sabe ela que minha maior influencer da vida real sempre foi ela. Que me mostrou que a gente pode tudo o que quiser. Desde que trabalhe e se dedique muito pra isso com todo o coração. Minha mãe não tem faculdade, mestrado, doutorado. Mas ensinaria mais de vida que muito coaching engravatado por aí. Um dia. Um dia, um dia. Um dia. Obrigado Que bom! Tá vendo? É, deixa eu pegar... Isso, deixa eu pegar um shake. Aí, curada! Música 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 Olha quem é aqui ó! Ana, Ana! É o Materaltini pra você! Esse é o? Já vi? Deixa eu ver o que eu tenho! É esse? É esse? É esse? É esse? É esse? É esse? Cuidado! Esse negócio corta a boca! Espera a vovó, foi? Deixa eu pegar minha coisa aqui! É o finalzinho de prova! Agora tá todo mundo aqui ó! O Natural Team! O Team Natural Team! Vamos na live aproveitando! E eu não sou bobo nem nada, eu vou aproveitar também ó! Tem chá à vontade, tem frutas, tem comida, gravação de medalha, massagem, e eu vou aproveitar tudo! Só saio daqui quando me expulsarem! Você tá vendo ali a cremosinha? Isso sim! Olha o que que ela vai virar! Vai virar uma menina linda de 17 anos! Você ganha chaveirinho! Que vai correr um dia com um namorado! Tá bom? Esse é o seu futuro! Já tô aqui prevendo na minha bola de cristais! Agora! Vou demorar só mais 15 anos! Tomara! Não! Passa assim ó! Passa assim ó! E uma maneira excepcional! O que tá achando disso? Eu não acho nada! É só a som do cérebro! É só do cérebro! É só do cérebro! É só do cérebro! E aí Venha! Como é que foi sua corrida? Nossa! Foi melhor do que eu esperava! De verdade! Muito bom? Muito bom! Sabe? Foi uma superação incrível! Uma experiência pra eu levar pro resto da minha vida! Foi incrível! E já tá pronta pra próxima? Já tô pensando! Já vou começar a treinar amanhã com a próxima! Muito bem! Parabéns aí! Obrigada gente! Amei! De verdade! Amei estar com todo mundo! Conhecer pessoas novas! Foi incrível! Eu agradeço o meu filho! Que me incentivou desde o começo! Minha Nora também lá puxando minha orelha! A minha neta também do meu lado! Minha família! Todo mundo! Me apoiando! Isso aí! De verdade! Amei! Ah! E é isso aí então né! Deixa eu virar o boneco mais fácil pra falar pra vocês aqui! Que eu sempre esqueço! Mas é isso aí! Corrida finalizada! Terminou por aqui! Finalizamos! Encerramos! Primeira corrida da minha veinha! Foi incrível! Super emocionante pra todos nós que acompanhamos o dia a dia dela! De treino! Se dedicando! Foi algo realmente é motivador! Se você ainda tinha alguma dúvida se vale a pena correr! Como é que é o clima e tudo mais! Esse vídeo eu acho que vai te incentivar a começar! E a continuar também né! Mas vamos lá! Pra gente saber como é que foi tudo aí! Como é que foi tudo pra gente né! Fizemos os 5km aqui! Eu acompanhei minha mãe lado a lado o tempo inteiro! Desde o começo até o fim! Nós fechamos mais ou menos ali em 44 e 30! Alguma coisa assim! Não saiu o resultado oficial ainda! Eu pausei o relógio bem depois! Porque na chegada eu nem lembrei de pausar o GPS! Deu mais ou menos isso! 44 e 30! Algo nesse sentido! Não consegui ver o resultado oficial ainda! Por enquanto! Mas foi maravilhoso! Ela teve uma baita experiência bacana! Ela adorou! Chegou no final falou assim! Nossa! Nem me cansei tanto! Achei que ia cansar muito mais! Que não ia aguentar! E é isso! Agora ela já sabe! Tem uma referência! Já consegue partir pras próximas! Já com um número na mente! Mas vamos lá! Como é que foi a prova né! Primeiro! A inscrição né! É feita pelos sites normais de inscrição! Eles tem o site concentrador ali! No circuito das estações! Você seleciona qual localidade você vai correr! E ele direciona você para o site certinho! Correto! A inscrição aqui! É na faixa dos 150 reais! Que é o preço padrão! São Paulo agora! Nós fomos convidados pela Naturalty aqui! Eu e minha mãe! Então não pagamos a inscrição! Mas fomos um convite maravilhoso ali! Para correr essa prova! E foi incrível! Obrigado Naturalty! Meu coração é de vocês! Vocês já sabem disso! Não preciso nem falar né! Para sempre! Depois! Para retirar o kit! Nós convidados fomos no escritório da Britvik! Que é a dona da Naturalty! E de outras marcas! Como Maguari! Açaí! Energético! Tem várias marcas de bebidas não alcoólicas! Que eles são donos ali! E o escritório deles é incrível! Nós fomos lá conhecer os escritórios! E pegar o nosso kit lá! Mas para quem não era convidado! O kit era retirado na Running Land aqui em São Paulo! Que é a loja da O2! Que é a parceira da organização também! Uma baita loja legal! Incrível! Com clima de corrida! A galera que buscou o kit lá foi bem tranquilo também! Disse que não tinha fila! A fila que tinha era bem administrável! Quando alguns horários ficavam mais cheios assim! Era uma fila super tranquila e administrável! Pegaram o kit e foram embora tranquilamente! E o kit vocês viram aí! Se vocês não viram nos Reels ali! Nos Shorts! Vou deixar o link aqui na descrição! Para vocês verem o que tinha nos kits nosso aqui! Especial! E depois a corrida! Largada no Paquembu aqui! Um local que todo mundo está acostumado! Tem metrô perto! Tem lugar para vir de carro fácil! Tem acesso bem facilitado também! Muitas provas são feitas aqui! Então a galera já está acostumada a chegar aqui! A largada era em três ondas! Eram em quatro ondas em três horários! Quem fez 13km largou 7h30! Quem fez 10km largou 7h! E quem fez 5km tinha uma divisão das 8h e das 8h15! E foi nessa das 8h15 que nós fomos! Muita gente! Muito legal! Muito bacana! Durante a prova os 5km tinham dois pontos de hidratação! Então a água sobrando tinha água quente ou gelada para quem quisesse escolher! Ficar à vontade se preferisse água quente ou água gelada! No final a medalhinha que está incrível! Eu tenho uma medalha que eu fiz uma prova virtual dos Estados Unidos lá! Que eu falava assim! Meu! Se no Brasil tivesse essas medalhas com esse material desse jeito! Eu ia ficar tão feliz! E agora tem! O mesmo material que eles usam lá fora ficou incrível! Não é aqueles materiais pintados! É um ferro diferente! Um acabamento perfeito! Aquele que não descasca! Sabe? É muito bacana! Muito bacana mesmo! A sua medalhinha! Show! Aí no final também tinha Naturalty para todo mundo! Tinha bebida com proteína! Tinha cerveja sem álcool! Tinha fruta! Tinha área VIP da Naturalty para a gente também! Então estava um pós-prova incrível! Tinha massagem! Tinha dança! Tinha diversão! Tinha alegria! Ah! 5km das estações! Como eu amo você! Foi minha primeira prova 7 anos atrás! E a minha mãe estreou na mesma prova hoje! Olha que incrível! E continua sendo muito bacana! Você vê muita gente que realmente está começando nas corridas nessa prova! É nítido isso! Pelo ritmo das pessoas que estão correndo ali! O jeito que elas estão! É tudo muito bacana! Acho que é isso! Acho que falei de tudo! Falei de tudo! Agora vamos falar tchau para todo mundo aqui! Olha só! Tchau! Ah! Não esquece de se inscrever no canal e curtir a gente também! Fui! Tchau! Tchau!